A Seleção Nacional de Futebol entra em campo este sábado para defrontar a República Centro-Africana para a quarta jornada do Grupo de Qualificação Africana para o Mundial 2022 no Catar. No jogo deste sábado, em São Vicente, apoio de público não vai faltar. Os bilhetes voaram pouco tempo depois da abertura do ponto de venda no estádio Adéreo do Sena. Era este o ambiente na minha desta sexta-feira, em frente ao Adéreo do Sena, um mar de gente à procura de um bilhete para o Cabo Verde, República Centro-Africana, como se de pão para a boca se tratava. A população de São Vicente sabe bem da importância do jogo deste sábado, mas conseguir um bilhete não estava nada fácil. Que o diga o Aldair Renato, que chegou ao estádio pouco depois das seis horas da manhã. A primeira vez que eu ia ali, que eu deixei de ver por acaso um gote a bilhete, agora eu me erguei mais sete de cá, muito bem. Sabia que amanhã é um jogo muito importante, o Cabo Verde tem que ganhar. Sim, amanhã e próximo jogo também. Ficar de esperar para que jogue o resultado. Nunca depende do apoio do Adéptico, que estava a faltar? Tanto alguém ali que procura bilhete? Que de faltar, mas todos já que eles deviam abrir mais um leque de bilhete, que tinha o gente, tinha a aderência ali em São Vicente, tinha o Malho, que era a seleção ali também. Na enorme fila, todos tinham a mesma preocupação e reclamação, apenas um ponto de venda no estádio. Com uma vontade enorme de ver a sua seleção, Djaman Brito estava bem longe no centro do estágio, mas com uma grande esperança. É um jogo importante para nós, se eu não te crescer de lá dentro para apoiar a nossa seleção. Tem pessoas que me lhe der seis horas de manhã, certamente vou beber mais tarde. Não, me lhe der mais tarde. Por acaso, quando eu me liguei agora, não ouvi dez. O que lá estava, a gente já dizia que as lidas de seis horas e as que estava, nem no princípio. Estava ali para meio. Imagina onde eu me liguei agora, até quando eu não quero ir para jogar lá. É bem provável que eu nunca pude nem o Tchad. Mas se está dependendo de bobo, você está dentro da derrta cena para apoiar a nossa seleção? Claro, claro, é certo. Me lá dentro, o que é que eu me tinha para fazer? A gente está a largar que abriu a apoiar a seleção. Jair Cruz procurou um bilhete no outro ponto de venda no centro da cidade, sem sucesso, e reclama da situação. Mas nunca consegui entender o facto de ter só um bilhete e esse outro funcionar para tanto de gente. É um filho que estava lá de porta principal do Estado ligado a jogar na Copa. Os pontos do grau para venda de bilhete também e tinha lá 400 bilhetes, naqueles 400 bilhetes, diz que nem vêm 200 bilhetes, quem é que está nesse sentido? Vêm dar lá para ele. Porque esses bilhetes, 200 bilhões, eu vou dar para quem quis querer. No ponto de venda do centro da cidade, o responsável garantiu-nos que recebeu 400 bilhetes que os mesmos voaram no instante. E garante também que foram todos vendidos às pessoas que se encontravam na fila e nem chegaram para todos. Bilhetes à parte, Jair Cruz tem esperança na vitória. Minha esperança é que não te vejam uma vitória ali. Gringéria te preparem lá, mas liberam coisa, uma coisa difícil de acontecer. Para mais que o que eu te jogo lá, não há mais chance de conseguir esse, esse acesso a playoff. Quando o Cabo Verde entrar em campo neste sábado, pelas três horas da tarde, apoio das bancadas não vai faltar. E aí E aí